Goku Black vs Gohan do Futuro Ó, pega, calma, eu quero ver se tá em hebraico essa merda Não, português Brasil e o hebraico tá aqui O inglês mesmo é inexistente, né? Mas tudo bem Vambora Ó, esse tem um ser único Não, pera, calma aí, acho que a tradução tá errada de novo Aqui ó Oh, this has got a unique one Este tem que ser único, ah tá Não, a tradução tá certa Tipo, esse tem que ser único, o universo único Pelo menos eu imagino Esse tem que ser único Será este o mundo adequado à minha nova revolução? Agora então, para testar o nível desse mundo, desta época Preciso descobrir se minhas conclusões são corretas Vamos ver se esse lugar, o que esse lugar tem a me oferecer Esse sinal deve ser suficiente E eu já sinto alguma coisa Apenas pra olhar esse planeta sangrando Me deixa completamente doente Quem é você? O quê? Seu rosto Entendo, então esse pirralho é o mais forte daqui Mas ele não chega nem perto das coisas que eu vi Pelo menos eu espero que ele seja um saco de pancadas decente Pai? O que é isso? Você estava morto a muito tempo atrás Sem as esferas do dragão para se ressuscitar Esse é realmente você? Sim, Gohan! Não me reconhece? Sou eu, seu amado e falecido pai Goku Eita Ignorante Seu desgraçado! Você reduziu o continente inteiro a cinzas Eu não te atraí para que eu baixasse a guarda, Gohan Mas que ironia O quê? O Gohan também está ignorantezinho, tá? Pega Não vai deixar Pega O saco de pancada decente aí O Goku Black está ganhando as enquetes Adeus! Papai! Eita, esse Gohan aqui está do mal, né? Essa linha do tempo pode realmente me levar a sério Que da hora Nossa! O Gohan já levou uma Então você ganha vantagem de se transformar em Super Saiyan Mas isso não é nada comparado ao segundo nível Pera, é Super Saiyan 2? Eu lutei muito para preservar essa paz Aqueles que não... Olha aqui! Olha aqui! This is a motherfuck... This is a mother... What the heck... This... 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 Is a motherfucking reference Super Saiyan 2 Rider Reference A my video With Gohan Super Saiyan 2 This is a motherfucking Super Saiyan 2 Rider Reference Eu queria deixar bem salientado isso aqui Aqueles que não valorizaram a vida desse planeta Serão derrotados de novo e de novo! É divertido como para qualquer um O outro é um antagonista Mas eu vejo as coisas de um lado muito mais pacífico O que? Tá... Eu quase que recebi eu hein Você quer me dizer que está realmente fazendo a justiça? Quem te deu esse pedestal de brincar como Deus? De onde você veio? Por que o som sumiu do nada? Apareceu uma musiquinha aqui Não sei se vocês viram aqui no canto Parece um negócio de música Eu acho que essa música estava dando copyright E teve que tirar o som de novo também Já que você está prestes a ser varrido junto a esse planeta de qualquer maneira Eu vou responder algumas de suas perguntas Eu sou o deus de outra linha do tempo Eu usei as esferas do dragão para trocar de corpo com o Goku As bolas do dragão Porque vocês mortais pisaram no meu território muitas vezes Você está familiarizado com o Trunks, não é? Como você conhece esse nome? Aquela história é a razão de eu viajar entre mundos Se eu soubesse o peso dos seus atos absurdos Os mundos paralelos criados por ele quando o mesmo manipulou o tempo Como é? Trunks morreu há muito tempo Não, na sua linha do tempo Ele quebrou os limites da linha do tempo Isso levou ao plano zero humanos Para salvar a terra dos androides Trunks decidiu fazer uma viagem no passado Lá ele deu um rem... Calma que está muito rápido Lá ele deu um remédio para o seu pai da doença do coração E assim alterou completamente a linha do tempo Depois de salvar a linha do tempo dos androides Trunks voltou a sua linha do tempo original Mas um tempo depois Ele se deparou com um certo bio androide Que é o céu, né? É, o céu mata o Trunks Que o matou e o fez O fez o tempo se dividir pela segunda vez Esse bio androide usou só a máquina do tempo Para viajar ao mesmo passagem do Trunks E é claro que a outra divisão manteve Com o Trunks vivo na linha do tempo original Mas no passado alterado que o Trunks criou Eita Que o Trunks criou Alguma coisa estava estranha Com o passar do tempo Goku e Vegeta ficaram ficando cada vez mais fortes Foi então que seus poderes superaram o dos Kaios E eventualmente até os outros deuses E eu vim conhecer esses eventos Porque eu também venho de uma linha Meu Deus Eu também venho da mesma linha do tempo alterada Fiquei chocado que não foi apenas o tempo Que foi alterado pelos mortais Mas que agora eles alcançavam o nível dos deuses E isso não aconteceu apenas na minha linha do tempo Aparentemente Teve outra divisão temporal O futuro mudou muito Em seus diversos mundos paralelos Olha que da hora É aqui ó Que tipo assim As coisas começam a se mudar Tá ligado É aqui que tudo começa a se encaixar Todos os what ifs E tudo que é paralelo A de Dragon Ball Tá ligado É tudo explicado Como se fosse a linha do tempo alternativa Isso é muito foda Isso aqui é muito pica O futuro mudou muitas vezes Em diversos mundos paralelos Esses Saiyajins ficavam cada vez mais fortes Atingindo níveis de poder Além de qualquer imaginação Isso claramente justificou seus motivos Para exterminar os mortais E roubar o corpo de Goku Mas havia um problema Mesmo no corpo de Goku Eu sabia que ele não era forte o suficiente E eu sequer podia me transformar Em qualquer espécie saiyajin Eu precisava do meu status divino Você gostaria de saber Como esse mundo se tornou paralelo Gohan Eu sabia a capacidade do saiyajin Se fortalecer ao se recuperar Do estado de quase morte Filha da mãe Agora que tá ficando interessante Ó, vamos lá Por que eu tô sem som ainda Então só tinha que usar alguém Como um saco de pancadas E assim decidi fazer meu próprio experimento Eu viajei para uma linha do tempo principal Antes do Trunks ir ao passado E o matei Criando outro mundo paralelo E esse mundo paralelo É o seu, Gohan Você quer me dizer que Em primeiro lugar Trunks não foi morto pelos androides? Mas sim por Por Nossa, Gohan Especialidade 3 do futuro Cara, que foda Caralho Mas isso aqui dá um puta War if do Sparking Zero Mas é claro que não vai ter Nossa, o Gohan tá muito forte Cara Não, mano Maldição Tem um Eu Pera, pera, pera Que não traduziu ali Maldição Eu sou um deus no corpo de um saiyajin Era pelo ter superado o super saiyajin deus Naturalmente É Porque ele realmente Porque ele Pôde acessar essa forma Eu acredito que Com esse corpo Eu consigo atingir o real potencial Ó, agora a música voltou Tá vendo? Porque não tem mais música de copyright Special Mas eu vou gostar Pô, foda Nossa Quem votou no Gohan do futuro Feu os parabéns O feitiço virou contra o feiticeiro Não é irônico? Você foi morto pela própria lenda do tempo Que você criou Você pode ter vencido a batalha Mas não a guerra O tempo é uma coisa complexa, meu amigo Certamente alguém como eu surgiu em outro mundo paralelo E pretende fazer a mesma coisa O mundo ao céu e ao redor está sangrando Isso é tudo que vocês mortais sabem fazer Na minha utopia A fantasia se torna realidade Chega de derramamento de sangue sem sentido Chega de crueldade Humano fraco Ele nem percebe Sua justiça não tem sentido Calma, como é que ele tem semente dos deuses? Aí é foda, né? Aí é foda Gohan Sola É, sua justiça não tem sentido Se isso significa erradicar toda a vida Roubar o corpo do meu pai Não permitirá que você atinge o seu objetivo É o que você pensa Não! Ele conseguiu? Não me faça rir Você realmente achou que eu pararia aqui? Eu não posso parar agora Quem mais é capaz além de mim? Ninguém Vá pro inferno com a sua ideologia! Agora, é, agora teve o Zenkai Já era Você é fraco demais pra representar qualquer ameaça pra mim agora Eu já posso sentir o Ki Divino voltando para mim Minha mente divina e meu corpo Sayajin agora estão mais conectados do que nunca Posso finalmente acessar aquela transformação agora? O Super Sayajin que supera os poderes de Super Sayajin Deus Ah, agora fodeu com o Gohan, mano Você deve se sentir honrado Poucos mortais se testemunharam tal perfeição Então quando um Deus verdadeiro supera o Deus Super Sayajin Ele se torna rosa em vez de azul? Tolo, você deveria ter me matado quando teve chance Maldito! Ah, Gohan Porra, Gohan Mesmo se você me matar Alguém mais forte tomará o meu lugar Tolo, eu sou um Deus Ah, cara O Gohan é muito Toda vez, Gohan Vai se fuder, cara Toda vez, ah, mano Toda vez o Gohan se entrega, cara Agora Então Eu estou definitivamente mais forte o suficiente Para ir para a linha do tempo principal Apenas espere, Trunks É, galera Quem botou no Goku Black, parabéns Bom, o animação é muito foda O animação é muito foda